Estou de volta, Iranda Bis, e vamos para mais um videozão top aqui no canal. E aí está a Bis iraniana, e é o seguinte, hoje vou estar fazendo uma pequena mudança nela, vou mudar um pouco o visual. Estarei gravando aqui dentro, por conta que está ventando um pouco fora. Olha aí como é que está. E aí pode interferir um pouco no áudio. E aí é o seguinte, o que eu vou estar fazendo hoje, eu irei remover essas fitas aqui, o adesivo das rodas. Já tem quase dois anos que eu fiz a instalação na Bisinha, e aí hoje vou estar removendo elas, e vou deixar a Bisinha aí um tempo sem adesivo nas rodas. Um tempo atrás eu botei os nomes Honda, também, junto com esses aqui. E inclusive tem vídeo no canal do dia da instalação, se você ainda não viu o vídeo, dá uma olhada aí, que está já publicado o vídeo. E aí eu removi o nome Honda, né? E aí hoje eu irei remover essas fitas aqui, ó. E aí o que eu estou querendo fazer aqui? Eu vou remover as fitas, e com certeza vai ficar resíduos de cola nos aros, nas rodas. E aí eu vou estar utilizando aqui thinner, e também um pano, ou uma estopa, para estar removendo essa cola que vai ficar. Porque se eu deixar a cola, vai apregar a sujeira, e vai ficar muito feio a lateral das rodas. E aí agora eu vou começar a remover, vou começar pela parte da frente aqui, e aí nós já ver como é que vai ficar, né? Sem as fitas, pelo menos na parte da frente. Já removi aqui, ó, a fita da frente. É, a princípio vai parecer um pouco estranho, né? Porque já tem muito tempo que eu utilizo as fitas na roda da bisinha, mas eu acho que vai ficar bom. A lateral das rodas, elas estão um pouco desgastadas, por conta de remoção de pneu, para poder remendar a câmara de ar, porque as rodas da bisinha aqui, da bis iraniana, elas são com câmara de ar. E aí geralmente quando fura, tem que usar a espátula, né? Quando não tem aquela máquina. E a espátula sempre arranha, ó, a lateral das rodas. Inclusive até quando é só para trocar o pneu, eu mesmo troco aqui em casa, e quando eu vou pôr a chave aqui na lateral, sempre danifica a pintura. Inclusive, eu vou comprar uma tinta preta só para retocar aqui. E eu acho que eu até vou fazer um videozinho aqui para o canal. O que você me diz? Eu faço um vídeo da reforma aqui dessa parte aqui, ó. E eu pensei que ia ficar muito resíduo de cola, mas parece que não vai ficar não. Até que é bacaninha, ó, porque não ficou. Porque tem adesivo que quando a gente remove, fica bastante cola. E aqui pelo que eu vi, não vai ficar muita cola não. Eu acho que eu não vou nem precisar usar o thinner. Aí eu vou só tirar as fitas e vou dar uma lavada na bizinha com o detergente líquido. E olha aí como ficou aqui a roda traseira. Agora já aqui ficou cola. Viu? Aí já vai dar um pouco de trabalho. Já vou ter que usar o thinner. Eu pensei que não ia precisar, mas olha aqui, ó, cola, tá vendo? Aí agora eu vou remover do outro lado. E aí eu vou dar uma lavada na bizinha. E vou estar mostrando o resultado, né? Para nós ver como é que vai ficar. E aí Tchau, tchau. Já removi os adesivos das rodas, já dei uma lavada na bizinha e agora vou estar mostrando o resultado. Olha aí como ficou. E aí o que você acha? Ficou melhor assim? Ou estava melhor com as fitas nas rodas? Aí ficou mais pretinho a moto. Com o tempo eu passei a achar que aquelas fitas davam muita informação, questão de visibilidade para as rodas. Elas tinham muita cor e aí com o tempo eu fui pensando em tirar eles e hoje tirei. E aí como eu havia falado sobre a questão das bordas aqui dos rodão, está muito danificada a pintura. Isso aqui chega a estar muito aqui mesmo nessa parte aqui. Aqui na traseira também está bastante danificado o preto aqui das rodas, a pintura. E aí eu já até comprei a tinta, vou estar mostrando aqui. Só que hoje não vai dar de fazer o serviço, o retoque. Olha a cor preta, foi R$ 9,50. Aí essa aqui vai dar que sobra para retocar as rodas da bizinha. E aí como hoje eu não vou ter tempo de fazer esse retoque nas rodas, eu vou deixar para outro dia. E aí quando eu for fazer esse retoque, vou estar gravando um vídeo para o canal. Vou estar mostrando o antes e o depois. Aí inclusive deixou por aí uma foto de como ela estava antes com as fitas e agora como ficou o resultado. Para quem já me acompanha aqui no canal há um bom tempo, já viu bastante ela com as fitas nas rodas. Mas para quem está aqui pela primeira vez, você viu aí como é que fica com as fitas e sem as fitas. Deixa aí nos comentários o que você acha que ficou melhor. Aí aqui também, é dos dois lados na verdade. E aí também eu já vou aproveitar para retocar aqui também. Está vendo? Aqui conforme a roda ficava no chão para poder tirar o pneu, para remendar a câmara ou fazer a troca do próprio pneu. Também danificou aqui. E aí essas partes que estão sem tinta, eu vou aproveitar para fazer um retoque na pintura. Para deixar mais bacaninha, mais originalzinha. Então é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Já sabe né, deixa a curtida para ajudar. Comenta dizendo o que você achou e compartilha com os amigos. Um abraço e tudo de bom.